Ai Ju, ultimamente eu tô achando os lançamentos tão mais do mesmo, nada tá me encantando, me deixando apaixonada. Eu queria tanto conhecer fragrâncias diferenciadas, fragrâncias inovadoras. Se o seu caso é esse, se você gosta de cheiros diferentes, esse vídeo é pra você. Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe um vídeo de novidades e são novidades muito especiais porque é de uma marca nacional de perfumaria de nicho, pois é. Pra todo mundo que tá em busca aí de cheiros diferenciados, pra você que tá correndo, fugindo do que é mais do mesmo e gosta de explorar novas fragrâncias, cheiros únicos, a perfumaria de nicho é uma perfumaria pra você começar a conhecer. Então caso você não conheça. E eu estou com uma caixa aqui recheada e de uma marca que eu queria muito conhecer e tô super feliz que é a Condé Parfum, que é essa marca nacional de perfumaria de nicho e que eu tô muito feliz de trazer aqui pra vocês de compartilhar tudo que chegou porque tem muita coisa maravilhosa. Eu espero muito que você goste de conferir. Tenho várias fragrâncias aqui, mas vou começar pelo último perfume que eles lançaram. Então vou mostrar a caixinha bem de pertinho pra vocês, ó. Escrito Condé Parfum. E aí a gente puxa aqui, ó. E o perfume vem nessa caminha. Ai gente, coisa mais linda da vida. Olha isso. E esse é o Bouquet Lilás, que o nome dele já diz o que é essa fragrância. É um bouquet floral extremamente elegante e lilás. Um perfume totalmente diferenciado. Ficar falando nesse vídeo aqui que as fragrâncias são diferenciadas é ser redundante, tá? São perfumes que você não sentiu por aí. São fragrâncias exclusivas e que vão despertar experiências ao seu olfato. Então vou sentir, esse aqui eu vou sentir na fitinha, porque assim, é um cheiro apaixonante. Pegando as fitinhas aqui pra poder sentir com vocês. Já usei bastante, já mostrei lá na rede vizinha e vou trazer uma resenha pra vocês. São fragrâncias de 50ml, mas todos numa alta concentração de essência. E sério, todas as vezes que eu sinto esse perfume eu fico ainda mais apaixonada. É uma fragrância que traz uma suculência muito gostosa na saída. E rapidamente ele vai evoluir pra esse bouquet de flores, lilases. Um atalcadinho super na medida, gostoso, elegante. Diferente de tudo que eu já senti. O Fabio Condé, ele é o perfumista e idealizador. Ele é sensacional. O trabalho dele nesses perfumes é simplesmente incrível. E assim, hoje é um vídeo pra mostrar pra vocês o que tem de novidade, tá? Porque eu quero trazer resenhas pra vocês aqui. Porque essas fragrâncias são muito ricas. São experiências olfativas e que não vai caber aqui nesse vídeo. Onde eu tô mostrando as novidades, super empolgada, né? Pra vocês. Mas eu quero trazer, sim, resenhas. Principalmente daqueles que vocês querem mais saber. Então já aproveita, comenta, conta quais perfumes você quer ver primeiro aqui nas resenhas. E aqui vem esse explicativo. Com uma mensagem de boas-vindas. Escrito, bem-vindo à família Condé. Você está a uma borrifada de uma experiência olfativa inédita. Aprecie com moderação. Mensagem do perfumista. O perfume tem três fases. Abertura, meio e fundo. Tenha paciência. Aguarde a secagem e vá descobrindo aos poucos os diferentes aromas que surgem com o tempo. Ao contrário do que se pensa, borrife no pulso, mas sem esfregá-los. Para um perfume doce ou pesado, minha sugestão é de duas a três borrifadas. Se for leve ou fresco, a sugestão é de quatro a seis borrifadas. Fábio Condé. Incrível, né, gente? É realmente uma experiência. E esses perfumes são experiências olfativas, claro. Não recomendo você começar na perfumaria de nicho, por exemplo, com os perfumes mais pesados. Com aqueles um pouco mais difíceis, digamos assim. Mas comece com perfumes que já tem esse maior grau de agradabilidade. Que vão te trazer experiências olfativas diferenciadas, claro. Mas com notas, com algo que você já esteja mais acostumada. Entende? Acostumado, acostumado. Para você que está aí me assistindo. Esse aqui é uma opção maravilhosa para você começar a conhecer a Condé. Esse perfume é incrível. Um floral, sério. Um floral lilás que eu nunca senti em nenhum outro perfume. Eu quero trazer resenha em breve. E o próximo, esse eu vou conhecer junto com vocês. É o Caipi Darjom. Chegar de pertinho para vocês verem. Significa Caipi Prata. E eu estou super curiosa porque eu ouvi dizer que esse perfume lembra cheiro de caipirinha. Então, bora sentir. Vou sentir aqui na fitinha. Nossa, gente. Sério, uma pausa. Produção, uma pausa. Nossa, minha boca encheu d'água. Ele tem muito cheiro de limão siciliano. Muito cheiro. Mas na medida. Não é aquele cítrico que incomoda. No entanto que eu sou uma pessoa alérgica. Acabei de cheirar aqui e nada. Com um adocicado assim na base. Muito na medida. Gente, é um cheiro de caipirinha mesmo. Sério. No entanto que foi inspirado no cheiro da caipirinha. O drink mais famoso do Brasil. Nossa, que experiência. Gente, esse perfume aqui para o verão. Esse perfume é festivo. Ele é alegre. Ele foi inspirado no cheiro da caipirinha. Ele tem algumas nuances alcoólicas também. Mas não vai parecer que você derrubou o drink em você. Sabe? É um cheiro muito perfumado. Nossa, eu me imagino tranquilamente. Numa noite de verão assim. Usando esse perfume. Super compartilhável, tá? O intuito dessas fragrâncias. Todas essas fragrâncias são compartilháveis. Claro que tem uma ou outra que vai agradar mais o público masculino. O público feminino. Mas são perfumes compartilháveis. Nossa, que perfume delicioso. Gente, quero fazer resenha desse aqui. Voltem nesse, por favor. Porque assim, esse vai entrar como um dos primeiros que eu vou trazer resenha para vocês. Que perfume delicioso. Meu Deus. Esse perfume que eu vou mostrar agora. Eu já conhecia. Minha irmã tem esse perfume. Se eu não me engano, ela tem um decant. Que é o Jardin Jun. Acho que ela tem o frasco mesmo. Eu cheguei a conhecer esse perfume na casa dela. Me encantei. Agora estou muito feliz que tenho o meu. Obrigada, Condé Parfum. Por essa experiência olfativa. Por me fazer ter essa experiência. E poder transmitir para vocês. Eu acho que vocês estão conseguindo acompanhar a minha empolgação com esses perfumes. Bora borrifar aqui. Esse perfume, sério. Ele é maravilhoso. Ele tem uma saída também fresca. Ele tem nuances muito gostosas. De mandarina, bergamota na saída. E ele vai para esse lado ajasminado. De flor de laranjeira. Tem um toque de mel na base dele. Mas é um mel super delicado, sabe? Um adoscado delicado. Mas ele já é um floral mais marcante, sabe? Um pouco mais doce. Um pouco mais marcante. Não cabe aqui. Sério. Fazer um resumo para vocês. Porque, nossa. Fragrância é incrível. Vai, claro. Agradar as pessoas que gostam dos florais. Mas se você gosta dessa pegada. Jardin Jun significa jardim amarelo. E realmente. Ele traz essa mistura de flores brancas. De flores amarelas. O toque do mel. Nossa, uma delícia. Também quero trazer resenha de tudo, gente. Porque é tudo delicioso. Tudo maravilhoso. Eu estou mega empolgada. E vamos para o próximo. Vocês que me acompanham aqui. Sabem o quanto eu sou apaixonada por baunilha. E este daqui é o Vanille Bourbon. Então, isso já me deixa com o coração assim, né? Palpitando de curiosidade. E esse aqui eu vou sentir com vocês. Esse eu ainda não experimentei. Nossa. Ele é potente o bichinho, tá? Esse aqui com certeza é uma fragrância mais para o inverno. Outono, inverno. Dias mais a menos. Mas é uma explosão deliciosa. E uma mistura alcoólica. Com certeza tem alguma nota de bebida alcoólica aqui. Junto com essa baunilha. Uma mistura de baunilha. Fava tonka. É um perfume bem compartilhável. Esse vai agradar os homens também. Porque não é aquela baunilha gourmand. Aquela coisa, né? Que traz nuances para a gente de sobremesa como bolo de baunilha. Não é nada nesse sentido, não. É algo bem elegante. E algo também com essa pegada, né? Dessa baunilha de Bourbon. Bem adulta. Bem misteriosa. Nossa. É um perfume misterioso. Um perfume mais invernal, sabe? Nessa pegada. Viciante. Vocês estão conseguindo perceber que eu estou viciada nas fragrâncias, né? Fico cheirando aqui. Quem ama baunilha, mas está em busca de algo diferenciado. De algo nesse sentido, né? Mais elegante. Mais fechado. Mais misterioso. Vai amar esse perfume aqui. Vai agradar homens e mulheres. Mas não é um perfume. Definitivamente não é um perfume para o calor. Mas um perfume... Selo de perfumar um perfumaço, tá? Tem algumas nuances incensadas aqui também. Uma base bem cremosa. No perfume... Eita, Condé. Vocês não brincam em serviço não, tá? Maravilhoso, gente. São totalmente diferentes de tudo que eu tenho aqui na minha coleção de tudo que eu já senti. Sério. Bora para o próximo. Laranja. Gosto de laranja. Vou para esse perfume aqui. Esse eu senti no dia que chegou. Mas confesso que eu não lembro muito o cheiro. Esse é o Bois d'orange. Acho que tem alguma coisa nesse sentido como madeira laranja. E esse aqui eu lembro que ele tem um cheiro alaranjado. Nossa. Gente. Esse tem uma pegada cítrica amadeirada. E tem até algumas nuances levemente picantes na saída. Muito diferentão, tá? Vai agradar aquelas pessoas também que gostam dos cheiros mais frescos, mais cítricos. E assim, uma pausa aqui para comentar com vocês. Eu comecei o vídeo falando cheiros diferenciados e é exatamente isso. Tem muitas pessoas que entram no mundo da perfumaria, começam a fazer a sua coleção. Mas chega num ponto que elas querem sentir coisas diferentes. Que elas querem ir para um outro patamar, digamos assim. Tem muitas pessoas que comentam. Ai, Ju. Muitos lançamentos mais do mesmo. Não gosto de ter perfumes da mesma vibe. Eu quero sempre sentir coisas novas. Então, uma marca como a Condé vai te oferecer essas experiências olfativas. E perfumes como esse daqui, como esses que eu estou trazendo da Condé. Eles são perfumes onde você tem a oportunidade de sentir essas notas de uma forma até mais destacada. A gente consegue perceber a evolução. Você sentindo essa fragrância. Você vai pegar as nuances. É até uma forma de aprender mais sobre as fragrâncias. Quanto à qualidade, não tenho o que falar com vocês aqui da Condé. É uma marca nacional de nicho, renomada. O Fabio Condé é um perfumista já muito conhecido. E que faz um trabalho incrível dentro da marca Condé. Não é mais para trazer para vocês mesmo as minhas experiências. As minhas primeiras impressões, basicamente, né? Mas eu vou trazer as resenhas, sim. Porque cada perfume desse aqui merece um destaque. Porque são experiências, assim, maravilhosas. Esse aqui já vai para esse lado. Cítrico, alaranjado, amadeirado. É um amadeirado tranquilo. Nada muito pesado. Algo que você consegue se jogar mesmo. E eu duvido, né? Eu duvido você usar uma fragrância dessa da Condé. E alguém dizer para você, assim, Ah, você está usando perfume tal. Gente, é tudo muito diferente. É tudo muito maravilhoso. Então, assim, são perfumes realmente bem exclusivos. Claro, vou sempre fazer esse adendo com vocês. Desde que você encontre algo na vibe que você gosta. Por exemplo, uma pessoa que gosta de cheiros cítricos, fresquinhos. Aí, ao invés dela comprar esse aqui, O Kaipi, ela vai e compra, por exemplo, o Vanille. E olha que ela nem gosta de cheiros doces. Aí, ela vai ter uma experiência que ela não vai curtir. Não é de acordo com o gosto olfativo dela. Vai comprar. Vai se frustrar. Não vai atender em nada as expectativas dela. E muitas das vezes, a pessoa acaba ficando com uma coisa com a marca, né? Do tipo, Ah, é perfume da marca X. Não dá para mim, não. É você que não comprou o perfume de acordo com o seu gosto olfativo. Então, a gente tem que ficar muito ligado nisso aí. Mas, Ju, tá. Eu quero conhecer a perfumaria de nicho. Mas eu sou dos perfumes mais marcantes, mais sedutores. Tem opção para ti também. Que é esse daqui, ó. O Bozé Rouge. Tem alguma coisa como madeira, madeirado, vermelho. E o vermelho já diz tudo, né, meu amor? Vem nessa proposta paixão, irresistível, mulher fatal. Esse eu senti também o dia que chegou. Mas também foi uma experiência breve. Então, eu vou borrifar aqui para sentir com vocês. Nossa, gente, ele tem muito cheiro de cereja, sabe? Uma mistura deliciosa de cereja, morango. Mas não chega a ser uma cereja como, por exemplo, aquele de Tom Ford, sabe? Vou deixar uma foto dele aqui que me fugiu o nome agora. Uma cereja bem diferente dessa pegada. Não é uma cereja tão amarga, tão licorosa, digamos assim. Mas é uma cereja deliciosa, misturada com morango. Um perfume aveludado. Você gosta de frutas vermelhas? Esse perfume aqui é para você conhecer. A cereja que, na minha opinião, ao meu olfato, é o grande destaque. Uma mistura de cereja e morango. Não dá para deixar de falar do morango que eu consigo sentir. Traz até uma nuance um pouquinho mais in natura para ele. Nossa, maravilha. Meu Deus, maravilhoso. Eu não sei qual que eu vou trazer primeiro para vocês, não. Sério, vocês vão ter que escolher porque eu estou apaixonada por todos. Mas antes de passar para o próximo, só falando sobre esse aqui que pode gerar dúvida. Ju, ele tem esse cheiro de cereja, ele é muito doce. Ele é doce, ele é adocicado. Não é um doce exacerbado, claro que não. Ele tem até algumas nuances amargas também. Um amendoado, sabe? Nossa, gente, muito bom. Um amendoado, um aveludado na base. Nossa, combina muito. Sério, bem gostoso mesmo. Com uma pegada sexy, marcante, noturna. Para chegar chegando. Vamos ver como eles vão se comportar na minha pele. Mas, pela experiência que eu tive com o buquê lilás que eu já estou usando para trazer a resenha. Assim, maravilhosa. E olha que trata-se de um perfume floral com uma pegada mais tranquila. Uma pegada um pouco mais delicada. E ele está dando show de desempenho. Nem imagino o quanto que isso aqui vai fixar na minha pele. Sério, isso aqui deve grudar na pele, na roupa, na vida, na alma da gente. Mais um que eu vou conhecer com vocês. Esse aqui, o Amber Beige. Alguma coisa nesse sentido. Eu não sou a melhor pessoa para pronunciar o francês. A pessoa que se esforça. Mas ela sente que ainda falta muito, assim. Mas eu tento. Amber Beige. Algo que vai mais ou menos aí nessa pronúncia. Mas que significa Amber Beige. Bora sentir. Esse aqui tem uma vibe mais oriental. Vamos ver. Nossa, gente. Gente, ele é adoscado. De cara, assim, eu senti cheiro de caramelo, sabe? Ele tem um cheiro alcoólico. Tem alguma bebida alcoólica aqui que é muito gostosa. Que se combina demais. Nossa, ele parece um drink com caramelo, sabe? Nossa. Mas ao mesmo tempo é um perfume que parece que vai assentar na pele. Que vai ficar um perfume um pouco mais nude. Mais um doce nude, sabe? Mais ou menos assim. Nossa. Meu Deus. Vocês sabem que eu amo, né? Várias famílias olfativas. Mas que os perfumes adoscados. Eles... Eles têm meu coração. Nossa, um dos meus favoritos. Com toda certeza. Não me peçam pra falar quais são os meus favoritos. Sério. Difícil. Nossa. Mas eu vou elencar. Porque... Enfim. Nossa, gente. Muito bom. Uma pegada, como eu disse, alcoólica. Não tô nem... Não tô nem tendo palavras. Eu vou precisar usar bastante. Pra trazer as minhas experiências pra vocês. Porque as primeiras experiências aqui no Vista Seno. Nossa. Ai. Meu Deus. Porque realmente é essa a sensação que a gente tem. Se você gosta de algo adocicado. Se você gosta dessa proposta de caramelo. Ele tem um toque alcoólico aqui. Licoroso também. Nossa. Vai agradar homens e mulheres com toda certeza. Bem unissex. Todos esses aqui são bem unissex. Mas esse aqui... Demais, tá? Nossa. Muito bom. Eu amei esse aqui. Que é o Vanille Bourbon. Mas ele já tem uma pegada um pouco mais pesada, como eu disse. Esse vai nessa vibe de caramelo, adoscado. Até um leve abaunilhado. Não sei se ele tem nota de baunilha. Mas ele já fica com uma pegada mais sutil. Então se você gosta. Mas tem medo de arriscar. Por exemplo. De comprar esse logo de cara. Lá no site da Condé a gente consegue também comprar amostras. Né? Decans das fragrâncias. Pra você ter oportunidade de conhecer. Então é super bacana. Você consegue conhecer todas as fragrâncias. Antes de escolher aquilo que vai virar frasco. Mas esse aqui já tem uma pegada mais sutil. Fica aí pra vocês a minha dica. Muito difícil escolher os meus favoritos. Mas eu vou tentar fazer um top 3. Um top 3 assim. Totalmente aleatório. Porque eu ainda não usei a maioria deles. Então é algo assim de primeiras impressões. Mas eu vou elencar aqui os meus favoritos. Assim. Com certeza Bukele Lass. Porque eu acho que é um cheiro extremamente sofisticado. Perfeito pra ser assinatura. Um perfume de nicho pra você se jogar como assinatura. Pois é. É uma chiqueza. Esse aqui também eu achei incrível. O caipirinha. Esse cheiro de caipirinha em forma de perfume. Incrível. E esse aqui. O Amber Beige. Que isso. Maravilhoso. Um cheiro de caramelo. Algo levemente licoroso. Mas assim. Que casa. Sabe? Nossa. Muito bom. Eu amei compartilhar com vocês essas novidades. Nem vou ficar falando muito aqui. Porque eu vou ficar muito bom. Muito bom. Amei. Amei. Conheça o seu gosto olfativo. Saiba aquilo que você gosta. As notas que mais te agradam. Pra que você possa mergulhar aí. Nessa experiência olfativa. Que é a Condé Parfum. Aguardem. Que em breve vou trazer resenha pra vocês. Na descrição do vídeo. Vou deixar o site da Condé. Pra você conhecer. Caso você ainda não conheça. Porque já é um sucesso aqui no Brasil. Eu espero muito que você tenha gostado. De conferir essas novidades. De conhecer junto comigo. Quero saber o que mais te chamou a atenção aí. O que foi pra sua listinha de querências. Se você já conhece a marca também. Me conta. Qual o seu cheiro favorito. Deixa tudo nos comentários. Que eu vou amar bater esse papo com vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Deixar o seu joinha. Pra não perder os vídeos novos. E tem mais vídeos aqui ó. Bora maratonar o canal. Porque tem muito conteúdo. E é isso. Muito obrigada pelo carinho. Pela companhia. Um super beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.